Música Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre o método contraceptivo do muco cervical, chamado também de método Billings. Bem, o que seria esse tal de muco cervical? O muco cervical é uma secreção formada por carboidratos, então uma espécie de melequinha que é produzida na entrada do útero, na região chamada colo. Essa melequinha vai atuar como uma barreira para impedir a entrada de micro-organismos e, óbvio, também de espermatozoides no interior do útero. Essa melequinha passa por estágios diferentes ao longo do ciclo feminino. Na primeira parte do ciclo, que é a chamada fase menstrual, ela está ausente, claro, porque vai descer o fluxo menstrual e o muco vai embora junto. A partir do quinto dia, nós entramos na fase chamada proliferativa. Nessa fase, o muco volta a se formar, fecha a entrada do útero e ele é característicamente de uma coloração esbranquiçada e com pouca água. Portanto, ele se assemelha mais realmente a uma meleca, que vai fechar a entrada do útero da menina. Entretanto, do nono ao décimo sexto dia, ocorre um aumento do nível de estrógeno. Aumentando o nível de estrógeno, as glândulas do endométrio dessa região, do colo do útero, respondem produzindo um muco com mais água. Então, esse muco vai ficar aquoso, vai escorrer e o tampão mucoso cervical vai deixar de existir. Esse muco, inclusive, pode descer pela vagina e aparecer na calcinha da menina. Posteriormente, após o décimo sexto dia, ou seja, contando um ciclo básico de 28 dias, um ciclo médio de 28 dias, portanto, com período fértil no décimo quarto, décimo quarto, o décimo quinto ainda é um dia fértil, não é? Lembre-se que o gameta feminino perdura por 24 horas. No décimo sexto dia, o muco, então, vai deixar de ter aquele aspecto aquoso e vai voltar a ser mais ressecado novamente, formando novamente aquela melequinha. Bem, o que consiste o método do muco cervical, o método Billings? A observação desse muco ao longo do ciclo feminino. A menina vai observar que na fase inicial, logo depois da menstruação, na fase proliferativa, portanto, esse muco vai estar durinho, esbranquiçado. Se ela introduzir o dedo na vagina e retirar um pouco desse muco, ela vai observar que ele vai, se ela tentar abrir, colocá-lo entre dois dedos e tentar abrir, ele vai arrebentar. Agora, se ela resolver fazer isso do nono ao décimo sexto dia, ela consegue fazer um filamento de até dois centímetros com esse muco, indicando que ela está próxima do período fértil. Bem, funciona? Funciona sim. Mas existem razões para esse método não ser adotado. razões que causam falhas nesse método, normalmente estão relacionadas com presença de corrimento, que pode mascarar as alterações do muco, e corrimento não é uma coisa incomum. Então, a menina às vezes acha que o muco está filamentoso, e às vezes não está filamentoso. Às vezes ela acha que ele está durinho, e ele não está durinho. Então, pode funcionar como método auxiliar. Não dá para você se fiar somente no método Billings ou do muco cervical, para evitar uma gravidez indesejada. Bem, pessoal, era sobre isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!